Quem é os homens que querem casar aí? Filma essa galera Juta aí, vamos juntar Estão todas preparadas? Aqui, as meninas que estão ali não vão conseguir pegar o do que não Vocês podem chegar pra cá, são todas casadas aí? Quem é casada aí? Você, uma casada, então empurra as outras pra cá Vamos lá então? Vamos juntar mais, fica mais pertinho das outras aí Vai, junta mais, junta Vai lá Belinha Não vale dedo no olho, né? É um É dois Dois e meio É três e quatro Não foi Na bomba É um É dois É três É três Não É que por favor um homem aqui pra estourar essa bomba aqui, coitado Você já casou, meu filho? É um É dois É três e... É um É um É um É um É um É três É um Alguém pra ajudar o olho com a bomba aí, que a bomba não funcionou na mão do homem, hein? Vê qual é lá É um É um É um É um É um É um É só girar É só girar É só girar o negócio É só girar com força, atorada, pro lado Aqui, ó Aqui, ó Tô filmando aí Tô filmando, hein? Calma aí, calma aí, calma aí Cadê? Diminuiu o número de meninos aí, não, né? Vamos lá Xobre, xobre Mas o problema é que os meninos com a bomba aqui, querido Vai dar jeito, hein, filho? Tudo bem Você roda pra cá, ó Tá vendo certo aqui? Equipe técnica pra poder Vamos lá, então É um Vai filmando aí É um É dois É três E A pipa do vovô não sabe mais É difícil, hein? Quebrou o negócio Quebrou o negócio, quebrou o negócio É, então vamos sem broma